Eu tenho que continuar lendo pra treinar muito o que a minha professora pediu. Deixa eu ver. América do Sul. Quem está pedindo socorro? Deixa eu ver. Está vindo lá da sala. A sala está cheia de água. Oh, não. E o tempo salvou meu amigo dinossauro. E agora? O que eu vou fazer? Ele vai se afogar. Já sei, eu vou tentar. Acho que a sala vai precisar de pegar ele. Ah, não deu certo. Deixa eu ver. Vou tentar jogar essa bola e pegar ele. Oh, não deu certo. Como é? Nossa, eu não consegui na primeira. Eu vou tentar na segunda. Ah, talvez não deu certo. O que eu agora faço? Deixa eu ver. Já sei. Eu vou pegar esse louquinho. Eu vou tentar pegar ele. Ai, eu não posso correr, senão eu que vou me afogar. Ai, eu não posso correr, senão eu que vou me afogar. Ai, eu preciso de água grande pra alcançar o meu amigo dinossauro. Ai, eu não alcanço. Ai, também não deu certo. Essa cadeira vai dar certo. É a minha última tentativa. É a minha última tentativa. Vermelho Red Consegui Agora eu vou conseguir Ai, que medo Ai, eu só não tô se mexendo Eu vou escorrer gatinha Ai, consegui Consegui Olha, ele tá até celebrando Mas agora por onde eu vou descer? Pelo Puff? Mas por que eu não pensei nisso antes? Ai, meu Deus do céu Oh, oh, a bola cai na água E o rumo Consegui 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 Consegui